Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Período de chuvas e o cuidado com os prédios históricos. As regras do novo ensino médio regulamentado ontem. Uma entrevista para tirar dúvidas sobre o saque do FGTS. O carnaval dos pacientes internados no Hospital Metropolitano. E o bate-papo musical com o músico Daniel Bastos. Hoje é sexta-feira, 17 de fevereiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre preservação. Na última segunda-feira, um casarão histórico teve parte de sua parede desabada durante forte chuva aqui em Belém. O casarão está em área de interesse à preservação e fez levantar o debate sobre a responsabilidade em prédios tombados com propriedade privada. A parede lateral do casarão desabou com a chuva. Pelas imagens, é possível perceber a situação que o imóvel se encontra. Madeiras apodrecidas e a presença de cupins. De acordo com a Defesa Civil, o dono do casarão já foi notificado e se comprometeu a realizar a reforma. O imóvel não era tombado, mas está em área de preservação do IFAM. Assim como ele, existem milhares espalhados pelo centro de Belém. E há também aqueles que são tombados pelo Instituto. Entre eles, a casa da dona Zoraides. Ela mora por lá desde os sete anos. Hoje, já está com 81. Meus pais não queriam sair daqui, tanto que eles disseram que queriam morrer aqui. Inclusive, o enterro tudo saiu daqui. Aí, depois, o meu marido teve vontade que ele vendesse, né? Por causa que tem herança e tudo, né? Mas, aí, aliás, o meu pai queria vender, mas o meu marido disse não por causa que a vontade deles era ficar até o fim aqui. E ficaram até o fim. E agora eu conservo, né? Imóveis tombados estão sob legislação que impõe regras e limitações ao proprietário. Reformas e restaurações precisam passar pela autorização prévia dos órgãos responsáveis. A responsabilidade, ela sempre recai sobre o proprietário. O proprietário, ele tem a total responsabilidade, haja vista que ele tem o direito de posse de propriedade, muitas vezes ele é o usuário, quando não aluga, ele continua sendo o responsável único pela injeção de recursos na preservação do imóvel. Seja uma obra de pequeno porte, uma reforma, uma ampliação, seja uma obra mais meticulosa como uma restauração. Quando muito, e aí vai uma dificuldade, muitas vezes, de compreensão sobre o papel dos órgãos de patrimônio, o órgão público, ele pode atuar na colaboração, no sentido de orientar. E a orientação, ela é fundamental, porque muitas vezes a pessoa começa um serviço, o proprietário ou, às vezes, o inquilino, sem a anuência, sem projeto aprovado, sem projeto contratado. Muitos dos imóveis que são tombados não possuem a documentação comprobatória, o que dificulta a ação do Instituto. É a mesma documentação, é a certidão de propriedade, ou de compra e venda, enfim, documentos que se conseguem naturalmente no cartório de registro. Então, ele tem que ter esse documento em mãos para comprovar que ele é o proprietário, ou, se não, um contrato de aluguel, mostrando que ele é o inquilino. E, além do que, quando ele é proprietário de um imóvel que seja uma casa, que seja um casarão, e esse imóvel, ele é, de fato, tombado, e ele não tem condição de arcar financeiramente com a reforma ou com a manutenção, ele também tem que comprovar que não tem outros bens na cidade, que não tem outros imóveis que poderiam ter o capital revertido para a manutenção daquele. Porque, se ele também não conseguir comprovar isso, dificilmente ele vai conseguir, de qualquer esfera, federal, estadual ou municipal, recursos públicos para a manutenção do seu bem. Na casa da família de Dona Zoraide, a última reforma foi na década de 40. Desde então, foram feitos apenas reparos. A família esbarra na burocracia e na falta de auxílio dos órgãos de preservação. Agora nós já tentamos pintar a casa, tanto por fora quanto por dentro, com a ajuda do IFAM. O meu pai procurou a Fumbel, mas assim, não houve retorno. Muita burocracia, muito bate-papo, muita conversa, acabou não acontecendo. Então nós pintamos o mesmo por nossa conta. Quando o proprietário aqui da pizzaria pintou, aí nós pintamos também para cima. Mas é muito difícil, essa coisa de ajuda do IFAM não existe. Pelo menos para nós não aconteceu. O IFAM Pará defende que é feito um trabalho de fiscalização e acompanhamento dos imóveis tombados. O plano de fiscalização, que é anual, ele é feito sobretudo nas áreas tombadas e nos bens tombados isoladamente. Então é um planejamento que se faz com o intuito de que os técnicos com formação em arquitetura e engenharia do IFAM, eles possam mensalmente fazer a visita, a vistoria, e a partir dessa emitir um parecer em que situação se encontra aquele imóvel. Quais são os riscos, se ele está bem conservado, o que é que o proprietário ou inquilino deve fazer para garantir a manutenção do mesmo. Os casarões de Belém representam a história e são um dos símbolos da beleza da cidade. A vontade dos moradores é que essa beleza não se perca. Eu acredito até que tem pessoas que, por conta própria, fazem uma reforma, porque tem dinheiro para fazer isso, mas mudam muito a característica. E o que não seria tão interessante, se o IFAM tivesse esse contato direto com os donos, eu acho que seria muito mais bonito, muito revitalizado, de acordo com esse processo histórico. Ia ficar muito mais bonito. E falando em cuidados com os prédios neste período de chuvas, ontem à noite, um grande tumulto se formou no interior e na parte externa de uma faculdade particular localizada nas avenidas Magalhães Barata e Alcindo Cacela, no bairro de Nazaré, aqui em Belém. Um estalo foi ouvido e sentido pelos alunos, o que provocou pânico entre as pessoas e a imediata evacuação do prédio por medidas de segurança. Segundo informações de alunos, parte da entrada do edifício cedeu devido à força da avaria. O corpo de bombeiros foi acionado para averiguar a situação. O novo ensino médio brasileiro agora é lei. As novidades devem valer na prática em 2019. A medida foi sancionada na manhã de ontem. Em cinco anos, a carga horária deverá passar de 800 para 1.000 horas por ano. No ensino integral, a meta é dobrar a quantidade de vagas em três anos. Entenda o que muda a partir de agora. As escolas vão ter um tempo para se adequar à nova realidade. Em cinco anos, a carga horária deverá passar de 800 para 1.000 horas por ano. Escolas com menores índices de rendimento terão prioridade. A mudança mais importante será no currículo do ensino médio. Algumas disciplinas que hoje são obrigatórias vão ter um peso menor e poderão ser distribuídas ao longo dos três anos. De uma forma diferente como complementares. A regra será a seguinte. Matemática, português e inglês são disciplinas obrigatórias. Filosofia, sociologia, artes e educação física também são obrigatórias, mas vão entrar no currículo como conteúdo. Nesse caso, podem estar inseridas em outras disciplinas, como história ou literatura, por exemplo. As outras disciplinas, como biologia, química e física, serão cobradas só na base curricular, que será comum para todos os alunos. Depois, ao longo do ensino médio, podem ser escolhidas pelo estudante de acordo com a área de conhecimento de interesse. Serão cinco. Ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, e formação técnica e profissional. O novo ensino médio deve entrar em vigor a partir de 2019. E ainda sobre educação, termina hoje o prazo para responder as perguntas da consulta pública sobre as mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio. A consulta está sendo realizada desde o dia 18 de janeiro e o Ministério da Educação quer referendar a possibilidade de aplicar o exame em apenas um dia, no domingo, e não mais em dois. É que os alunos sabatistas entram para as provas às 13 horas junto com os demais candidatos e ficam isolados em uma sala para começar o exame somente às 19 horas. No Acre, por conta do fuso horário, o tempo de espera chega a 9 horas. Segundo o Inep, responsável pela aplicação do exame, cada candidato sabatista custa para o governo R$ 16,39 a mais do que os demais participantes por conta das despesas extras de ter de aplicar o exame no período noturno. Como o custo médio de cada participante é de R$ 68,00, o sabatista gera uma despesa de R$ 85,00 para o MEC. E agora vamos falar de trânsito. O DETRAN realiza, neste final de semana, atendimento itinerante nos municípios de Xinguara, Oriximiná, Senador José Porfírio, Canaã dos Carajás, Pacajá e Novo Repartimento. O objetivo é atender demandas referentes à Carteira Nacional de Habilitação. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o atendimento itinerante oferece os exames médico e psicotécnico para aquela pessoa que nunca tirou habilitação e também para quem deseja renovar o documento. Também serão oferecidos durante o atendimento o teste de legislação que equivale à prova teórica e o teste final, o exame prático. Confira agora em que locais em cada cidade o DETRAN realizará esse atendimento. Em Xinguara, o atendimento ocorre em frente ao DETRAN, que fica na Avenida Xingu, no bairro do Centro. Em Oriximiná, o atendimento será no bairro do Santíssimo, na Travessa Carlos Maria Teixeira, número 1560. Já no município, Senador José Porfírio, o atendimento será próximo à Prefeitura Municipal, na Rua Tiradentes, bairro do Centro. Em Canaã dos Carajás, o atendimento será no prédio do Cine, na Avenida JK, também no bairro central. Já em Pacajá, o DETRAN atenderá na Escola Aloysio Lote, que fica na Avenida Castelo Branco, bairro do Centro. E em Novo Repartimento, o atendimento será na Escola Estadual Ângelo Lima, na Avenida Castanheira, no bairro Vila Marabá. Lembrando que o atendimento do DETRAN ocorre durante todo o fim de semana. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. Em uma ação de fiscalização realizada na madrugada desta quinta-feira no município de Goianésia, do Pará, no sudeste do estado, resultou na apreensão de 3,5 toneladas de pescado. O objetivo da ação é combater a pesca predatória no período de defeso. E de acordo com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do estado do Pará, o período de defeso se estende até 28 de fevereiro. A apreensão desta madrugada foi realizada na localidade conhecida como Porto Novo. Além da carga apreendida, mais 8 mil metros de rede de pesca foram recolhidos. E de acordo com o órgão fiscalizador, o pescado estava em condições para o consumo e foi doado em Marabá, Goianésia e Tucuruí. E esta semana, muito se falou do saque do FGTS das contas inativas. Só nesta quarta-feira, até as 18 horas, o site da Caixa teve 20 milhões de acessos, um número recorde. As agências de todo o país também receberam milhares de pessoas com dúvidas. E para esclarecermos essas dúvidas a respeito do saque do FGTS, na entrevista de hoje, nós recebemos aqui no Nazaré Notícias o superintendente regional da Caixa Econômica no Pará, Guilherme Bacelar. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. São centenas de dúvidas a respeito do saque do FGTS. A gente está vendo essa situação por todo o Brasil. Para que a gente entenda a situação aqui no estado do Pará, aqui comigo no estúdio está o Guilherme Bacelar Cruz. Ele é o superintendente regional da Caixa e ele veio até aqui com a gente para explicar um pouquinho, tentar minimizar essas dúvidas dos nossos telespectadores. Guilherme, a gente agradece a sua presença aqui com a gente. Se você ainda tiver alguma dúvida, pode enviar para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Ele está aqui para responder para a gente. Vamos começar explicando para as pessoas, dando início a tudo isso. Quem pode fazer o saque desse FGTS? Bem, telespectadores, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite para estar aqui na TV Nazaré. E assim, quem são as pessoas que serão beneficiadas com a medida provisória 763 do governo federal? Onde ela vai estar liberando o saque das contas inativas do FGTS? Quais são essas contas inativas? São as contas cujos contratos de trabalho eles encerraram até 31 de dezembro de 2015. Ou seja, são as contas que as pessoas pediram demissão por iniciativa própria ou as que a empresa as demitiu com justa causa. ou seja, essas contas as pessoas não poderiam sacar. Elas estavam impedidas de sacar. E elas ficavam inativas, só poderiam sacar depois de três anos desde que as pessoas não estivessem em regime de seletista de trabalho. Então, essas contas todas agora vão estar sendo liberadas. Isso representa um volume bem expressivo de recursos para a economia, para os trabalhadores que vão poder usar esses recursos para pagar dívidas e reequacionar a sua situação financeira. enfim. Então, é uma liberação de recursos extra que não estava prevista, que o FGTS via de regra esses recursos só poderiam ser utilizados em casos especiais como a aquisição da casa própria ou então na aposentadoria. A gente percebe, Guilherme, uma grande mobilização desde que foi feito esse anúncio. De que forma as pessoas que têm dúvidas mais específicas ou mesmo assim ainda não conseguem compreender como é que a Caixa está fazendo para informar essas pessoas? Bem, então a Caixa, primeiro que ela vem trabalhando e vem planejando esse momento já com alguma antecedência e ela preparou dois canais prioritários para as pessoas terem as informações prévias sem ter que se dirigir ainda à Caixa Econômica. O primeiro canal prioritário é o site da Caixa www.caixa.gov.br ou seja, barra contas inativas. Então, ali você já pode digitar o número do seu CPF ou o número do seu PIS que é o que identifica o trabalhador e informar a sua data de nascimento. Ali, você já vai perceber, já vai ter uma resposta se você tem ou não uma conta enquadrada nessa medida provisória. Essa é a primeira situação. Um outro canal é o canal 0800-726-2017 em que você também igualmente informa o número do seu PIS ou o CPF data de nascimento e o teleserviço já lhe informa se você tem e até qual é o valor que você tem a receber do FGTS. Neste primeiro momento, vale esclarecer que o teleserviço, em função de que as consultas foram muito intensas no Brasil inteiro, são milhões de acessos tanto na página da Caixa como no 0800 e ele apresentou algumas falhas de finalização das ligações do 0800. Isso está sendo tratado ao longo desses dias e isso deve ser normalizado para facilitar também as pessoas pelo 0800. De qualquer forma, e por conta disso, a Caixa montou também um esquema especial de atender pessoas desde quarta-feira, quarta, quinta, sexta, estamos abrindo todas as agências do Brasil duas horas mais cedo para passar, exclusivamente para prestar informações, orientações, fazer correções, para viabilizar que as pessoas que têm efetivamente direito de receber essas contas, elas tenham, ajustem e no dia do seu calendário que nós estamos trabalhando desde antes desse calendário. O calendário começa dia 10 de março, vai até 31 de julho. justamente para viabilizar isso. E no sábado também vamos trabalhar nas principais agências do Brasil, aqui em Belém serão 10 agências, todas as maiores e médias, no interior também, os municípios, vamos ter agências abrindo de 9 às 15, com essa finalidade, de receber as pessoas que acessaram já o 0800, não conseguiram informação, que acessaram o site da Caixa e lá não viram se tinha, foi respondido que não tinha nenhum valor, mas elas têm um valor, têm um contrato que a Caixa não identificou. Então, o que elas fazem? Elas vão na Caixa, mas aí tem que levar o termo de recebimento de contrato de trabalho, a carteira profissional, onde mostra que aquele contrato de trabalho começou e extinguiu e por alguma razão, faltando alguma informação, não estava lá. aí a agência da Caixa, o empregado vai e faz a correção e logo em seguida vai estar no meio dos que vão estar disponíveis. Vamos começar então a responder algumas dúvidas que chegaram para a gente aqui. A gente começa com a Helena Souza, aqui da Pedreira. Ela diz que trabalhou em Porto Alegre em 2014, por seis meses, ela entregou o lugar dela, mas ela não pode sacar o FGTS na época. Disseram que ela só poderia sacar em 2017, próximo da data do aniversário dela, que é em novembro. Quando ela foi sacar, ela quer saber, eu preciso da chave que eles não me deram, será que eu posso sacar direto na Caixa somente com o cartão cidadão? Bem, esse caso é um caso emblemático que está totalmente enquadrado na medida provisória, ou seja, ela vai poder sacar dentro do calendário que vai ser até 31 de julho. Ou seja, as pessoas que nasceram em janeiro e fevereiro, já a partir do dia 10 de março já poderia ser, não sei qual é a data do nascimento dela, mas já a partir do dia 10 de março já vai estar disponível para ela. Ou seja, ela é uma conta inativa que pela, essa informação que ela recebeu foi pela regra anterior, aliás, a regra atual de toda a conta inativa, que você só pode receber uma conta inativa se não tiver outro emprego formal por três anos consecutivos depois de encerrar esse contrato de trabalho. E aí sim, depois de três anos, na data do seu aniversário, esse dinheiro pode ser sacado. Essa é a regra atual. só que a medida provisória ela veio trazendo uma novidade para as contas que estão nessa situação que foram encerradas até 31 de dezembro de 2015. Ou seja, independente se ela, se a pessoa continua trabalhando ou não, né, elas vão ser todas liberadas. Todas essas contas inativas vão ser liberadas. Ela quer saber se ela vai poder sacar direto com o cartão cidadão. Pronto. Ela vai poder sacar direto com o cartão do cidadão em qualquer autoatendimento da Caixa, sala de autoatendimento ou casas lotéricas se o valor dela for de até 3 mil reais. Se o valor que ela tem a receber for superior a 3 mil reais, ela pode receber numa agência da Caixa ou, melhor ainda, se ela tem uma poupança da Caixa, uma conta já na Caixa, e se for caderneta de poupança, automaticamente a Caixa já vai acreditar nessa conta. não vai precisar nem ela ela buscar, buscar, sacar. Ela vai só acompanhar que se ela tem uma conta individual no nome dela, não é conta conjunta com outra pessoa, a Caixa vai depositar automaticamente a partir do dia do calendário que ela tem a receber. Outra dúvida do Sidney Mendes da Cidade Velha. Ele diz assim, eu tenho 4 contas inativas, porém, uma eu saí da empresa há mais de 10 anos e essa empresa fechou, mas a conta continua constando como se estivesse aberto, como se ele estivesse trabalhando. Outra, ele diz assim, que ele sacou quando ele foi demitido, mas ele continuou lá com saldo de 500 reais, que é o que eles chamam de resíduo, ele gostaria de saber se ele pode sacar esse resíduo. Em primeiro lugar, o resíduo, o motivo do saque do fundo de garantia, ele já exerceu para sacar o valor principal. Toda vez que tem um resíduo, ele já pode em seguida sacar o resíduo, porque se o motivo foi demissão, sem justa causa, que a empresa o demitiu, ele já poderia sacar esse dinheiro como ele sacou e de repente entrou mais uma correção do mês seguinte, que no momento que ele sacou não estava corrigido, mas que ele já poderia ter sacado em seguida, nem precisaria esperar esse momento agora da medida provisória. A outra situação que você falou anteriormente, é do Sidney, não é isso? Isso. Ele trabalhou durante 10 anos, ficou com uma conta inativa, mas só que não consta... A empresa não encerrou. A empresa não encerrou. Mas ele tem, aí resta saber, no contrato, na carteira de trabalho dele, consta a data da saída dele? Da rescisão. Da rescisão. Porque é o seguinte, a empresa pode não ter encerrado isso no sistema, porque tem um programa que a Caixa utiliza, que é o Conecto de Dade Social, que é um dever da empresa também fazer essa finalização. Se a empresa não fez, aí a Caixa não conseguiu enxergar que ele foi demitido, que a conta ficou... que foi encerrada aquele contrato. Mas aí ele pode levar na Caixa a carteira profissional onde consta essa informação ou o termo de rescisão de contrato de trabalho, que a Caixa vai lá e alimenta essa informação que a empresa não fez. E aí ele vai poder sacar esse... E aí ela automaticamente se entra no rol das que vão ser sacadas nesse calendário. O Ronaldo Rosa, de Abaitetuba, ele diz assim, que ele tem uma conta inativa há 20 anos, também com resíduos de 400 reais. Ele pode sacar? Entra nesse mesmo caso? Entra nesse mesmo caso. Ela está há muito tempo, ele não podia sacar, porque... Por que ele não poderia sacar por 20 anos sem sacar? Se fosse um resíduo, se o motivo foi... Se lá atrás ele já sacou, ela já poderia ter sacado. Se ficou inativa por estar faltando algum tipo de informação, aí teria que levar a informação que está faltando para poder ajustar no sistema. Agora a gente tem uma dúvida muito frequente do rodovançamento da cremação. Ele diz assim, eu tenho uma conta inativa há 15 anos, ele quer saber quanto foi de correção monetária neste valor. Ele diz que o valor inicial era de 2 mil reais naquela época. Bem, todo o saldo do Fundo de Garantia das contas do FGTS, eles são remunerados pela legislação, conforme a legislação, a 3% ao ano mais a TR. Essa que é a remuneração do Fundo de Garantia. Então, ao longo de todos os anos, todos os depósitos, a cada dia, o dia 10 de cada mês, é feita essa remuneração dos saldos que existem em todas as contas do Fundo de Garantia. na proporção de 3% ao ano mais a TR. O que a medida provisória trouxe? Esta medida provisória 763 também trouxe também como diferencial agora na remuneração das contas do FGTS. A partir do ano de 2016, na verdade, para acreditar a partir de 2017, o fundo vai acreditar nas contas do FGTS uma remuneração extra, além dos 3% ao ano mais TR. Mas, são só as contas e os saldos existentes em 2016. Então, se já não existe saldo em 2016, já foi sacado, não. Então, o que vai acontecer? Vai pegar todas as contas de Fundo de Garantia e os seus respectivos saldos finais em 2016 e vai calcular quanto é que foi a remuneração excedente que o fundo teve ao aplicar o recurso do trabalhador em financiamentos habitacionais, etc. Então, quando o recurso do trabalhador é utilizado, ele também gera uma remuneração. E essa remuneração é superior a 3% ao ano. Então, esse excedente, a metade desse excedente vai ser agora também creditado na conta do trabalhador. Só que isso para as contas ativas em 2016, por exemplo? É, para as contas, toda essa remuneração vai ser calculada base em 2016 para ser creditada em agosto de 2017. Aí, a mesma coisa vai acontecer. Todas as contas ativas, os saldos em 2017 vão ser calculados essa remuneração excedente dos recursos aplicados em 2017 e vai ser creditada em agosto de 2018 e assim por diante. Entendi. A Célia Fragoso de Ananindeu, ela diz assim, que ela está ouvindo falar sobre essa correção do FGTS. Ela pergunta assim, esse valor inativo já vem corrigido? Muitas pessoas estão entrando na justiça para conseguir essa correção. As pessoas, o primeiro crédito em remuneração pela medida provisória vai acontecer em agosto de 2017. Então, essas contas não têm ainda remuneração porque foi aprovado para acreditar a primeira remuneração em agosto de 2017. Ou seja, essas contas inativas não vêm com essa remuneração extra, você quer dizer. Ela vem apenas com o valor que sempre foi depositado lá. E aí não se diferencia se a conta é ativa ou inativa. São todos os saldos que continuam na caixa. Todos os saldos que continuam na caixa de conta de FGTS vão passar a ter uma remuneração excedente creditada na conta dos trabalhadores uma vez por ano no mês de agosto de cada ano. Isso a partir de agosto de 2017. Outra dúvida é da Priscila Pinheiro do Parque Verde. Ela pediu demissão em 2012. Ela pode receber esse FGTS? Ela pediu demissão para poder. Ela pediu demissão mas não podia porque ela deve ter continuado a trabalhar em outra empresa e ela ficou inativa porque deixou de ter depósitos mas não podia sacar pelas regras atuais. Neste momento é um caso típico das que vão poder ser beneficiadas. Com certeza. Guilherme, a gente aproveita só para reiterar para as pessoas. A gente sabe que são muitas as dúvidas e é um tema um pouquinho complicado devido a calendário alguns detalhes é muito particular de cada indivíduo então as agências da caixa esse sábado estarão abertas para receber todas essas pessoas? Sem dúvida. então esse movimento é exclusivamente para isso para atender as pessoas que estão enquadradas na medida provisória ou aquelas que tem dúvidas se tem ou não tem valores a receber elas podem se dirigir a uma agenda da caixa para tirar todas as suas dúvidas o sábado é só para é só para isso a caixa a caixa ela pensou pensou nesse momento sempre com a preocupação de levar a maior comodidade para todos os trabalhadores a gente sabe que são cerca de 30 milhões de trabalhadores que estão beneficiados só aqui no estado do Pará são 451 mil trabalhadores que identificados pela caixa tem valores a receber representa mais de 30 milhões na verdade são 450 milhões de reais que vão entrar na economia que vão entrar na economia em termos de Brasil a gente agradece a sua presença aqui Guilherme aproveita para deixar o nosso whatsapp é o 988023444 se você ainda tiver alguma dúvida pode enviar para a gente a gente tenta enviar para o Guilherme ver se ele responde a gente dá a dica aqui para você e aproveita também para deixar o site da caixa que é o www.caixa.gov.br para quem quiser ter todos os detalhes sobre o saque do FGTS também tem o 0800 todo mundo pode ligar também aí se tiver alguma dúvida é o 08007262017 a gente agora aproveita para agradecer mais uma vez sua presença aqui e Marcos eu volto com você Obrigado Larissa obrigado Superintendente Após ultrapassar a cota de alerta atingir dois bairros e desalojar mais de 20 famílias o Rio Acre saiu da cota de alerta em Assis Brasil interior do Acre e os moradores dos locais atingidos pela cheia voltaram para casa nesta quinta-feira o nível do manancial marcou 7,75 metros e nesta quinta-feira ou seja 4 metros a menos do que no dia anterior quando chegou a 11 metros e 80 centímetros a cheia repentina do Rio Acre em Assis Brasil pegou os moradores da cidade de surpresa ao todo 15 famílias dos bairros Castata e Bela Vista que ficaram desalojadas estavam em um abrigo e agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia A previsão para a capital paraense ao longo deste final de semana é de tempo nublado chuvas podem ocorrer no sábado e domingo a temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 33 em Bragança no nordeste paraense a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuva fraca a temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 30 na cidade de Redenção no sudeste paraense a previsão também é de tempo encoberto neste final de semana com possibilidade de chuvas a temperatura mínima pode variar entre 23 graus e máxima de 29 um grupo de moradores em Altamira no sudoeste do Pará ocupou nesta quinta-feira a casa de governo que representa o escritório do governo federal na região para cobrar o cumprimento de um acordo feito em Brasília no mês passado que beneficiaria as famílias que vivem em uma área de risco para onde foram remanejadas desde a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte na área vivem cerca de 500 famílias que esperam ser cadastradas pela empresa eles alegam que foram afetados pela formação do lago da usina e tentam ser reconhecidos como atingidos segundo a comunidade durante o período chuvoso o nível da água sobe obrigando-os a conviver com lixo esgoto e mau cheiro e você acompanha ainda nesta edição o carnaval dos pacientes internados no hospital metropolitano e o bate-papo musical com o músico Daniel Bastos voltamos com Nazaré Notícias falando de carnaval e para levar este clima para os pacientes internados no centro de queimados do hospital metropolitano a equipe do hospital promoveu um baile de carnaval que contagiou adultos e crianças um baile de carnaval não pode deixar de ter máscara fantasia e muito colorido a festa animou os pacientes do centro de tratamento de queimados do hospital metropolitano em Belém um alívio para quem está mais de um mês dentro do hospital antigamente era muito dolorido doía eu ficava mais triste mas agora não não dói tanto já dá para ver que está mais melhorando mas tem que estar sendo animado a programação contagiou não só os pacientes como funcionários teve concurso de máscaras desfile e premiação das melhores fantasias de alguma forma desfocaliza a dor então tanto que nenhum aqui está reclamando está se divertindo normalmente paciente queimado tem muita dor e hoje não estou vendo dor nenhuma só alegria então traz essa recompensa para a gente enquanto equipe o baile foi organizado também pelas professoras da classe hospitalar a secretaria de educação por meio da classe hospitalar trouxe para dentro do hospital o aspecto pedagógico dessa festa tão bonita que é o carnaval então nós trabalhamos com material reutilizado essa foi feita uma oficina de máscaras para essa festa de carnaval em que nós utilizamos o próprio material do hospital esse material que eles estão utilizando o tambor as máscaras foram feitas todas com material da farmácia do hospital e outros materiais que nós tínhamos então nós procuramos trazer para a criança essa conscientização do reaproveitamento e dentro disso trabalhando o meio ambiente referência na região norte o centro de tratamento de queimados do hospital atende pacientes de toda a região ano passado foram atendidos 533 casos acidente doméstico políquio descaldante acidente de trabalho às vezes choques elétricos e outros tipos de acidentes também um dos princípios do hospital metropolitano é a humanização que ameniza a internação que geralmente gera desgaste emocional ao paciente dentro do hospital metropolitano nós temos uma área que é o CTQ nós atendemos uma grande gama de pacientes pediátricos queimados pacientes graves e então nada melhor também nesse período de carnaval que a gente promoveu um evento desenvolvido pela humanização voltado a atender esse público porque a gente imagina a dor dessas crianças e o incômodo de estar dentro de um hospital e muitas vezes a criança pela própria natureza da criança agitada gosta de brincar gosta de circular e de ter que ficar por conta da sua doença da sua patologia parada dentro de um leito hospitalar então essa iniciativa do setor de humanização vem de encontro com a necessidade do hospital também de promover propriamente a humanização promover essa atividade para as crianças do CTQ A Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará abriu inscrições para a solicitação de uso das instalações do Teatro Cláudio Barradas aqui em Belém As solicitações devem ser feitas presencialmente por meio de formulário próprio na sala da administração do teatro nos horários de 9 às 12 e das 14 e 30 às 17 horas o teatro disponibiliza o saguão de entrada a plateia com capacidade de 150 cadeiras e o camarim e de acordo com o edital o uso deve ser agendado para datas até 20 de dezembro de 2017 E agora uma boa notícia para quem espera receber o abono salarial já está disponível para o saque o benefício dos inscritos no PIS-PASEP nascidos no mês de março e abril O ano base é de 2015 e o dinheiro pode ser retirado até o dia 30 de abril Desde ontem o abono salarial do PIS-PASEP 2015 começou a ser pago O valor por enquanto está disponível apenas para os contribuintes nascidos nos meses de março e abril e servidores com inscrição nos programas de final 6 e 7 Os beneficiários poderão ter acesso ao abono em agências da Caixa Econômica no caso dos servidores da iniciativa privada e em agências do Banco do Brasil como é o caso de servidores da rede pública Se o contribuinte não fizer o saque do benefício até o dia 30 de abril o valor volta para o fundo de amparo ao trabalhador Vale lembrar que somente pessoas que exerceram algum tipo de atividade remunerada por pelo menos 30 dias em 2015 com carteira assinada em média de até 2 salários mínimos mensais estão aptas a receber o abono E agora vamos falar da suspeita de febre amarela aqui no Pará O Instituto Evandro Chagas e a Secretaria de Saúde investigam se as mortes de 5 macacos nos municípios de Rurópolis e Itaituba no oeste do estado foram provocadas pela febre amarela O laudo após ficar pronto será encaminhado a vigilância em saúde do estado Mayra Leal tem mais detalhes Marcos tanto em Rurópolis quanto em Itaituba a população está assustada Isso começou porque neste ano mais de 340 macacos morreram no sudeste do país por causa da febre amarela Este animal é hospedeiro do vírus da doença Além da investigação que está sendo feita para descobrir se realmente a morte desses macacos está relacionada à doença as medidas já começaram também a ser tomadas Em Itaituba por exemplo a Secretaria de Saúde aumentou o número de doses da vacina que antes era de 17 mil e agora passou para 40 mil Mayra Leal para o Nazaré Notícias E falando em animais o Centro de Zonosas de Belém realiza neste sábado uma feira de adoção de cães e gatos A feira ocorrerá no estacionamento do Parque Shopping das 8 às 13 horas 34 animais domésticos retirados das ruas estarão disponíveis para doação Os interessados devem apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência No evento também será possível fazer o cadastro de cães e gatos para castração além de vacinação antirrábica E agora você acompanha a agenda cultural para este final de semana Para a criançada o Sesc Boulevard prepara mais uma manhã de contação de história Dessa vez a narração fica por conta das artistas Gilganesh e TT Catanindê que vão contar a história de duas crianças em busca de preservar a floresta no conto Uma Aventura Amazônica A história começa a ser contada às 11 da manhã e a entrada é franca No sábado o público confere a partir de duas e meia da tarde a exibição do premiado filme Interestelar no Cine Líbero Luchardo O filme que conta a história de um grupo de astronautas tentando salvar a Terra será exibido na sessão Pissique e após a projeção haverá um bate-papo para discutir o tema A entrada também é franca E até o dia 21 de abril o Espaço Cultural Casa das Onze Janelas recebe a exposição A Sombra das Mangueiras do artista Ulisses Buscolo A mostra traz peças de estilo gravura impressa em tecidos que narra a vida do artista nas margens do rio De terça a sexta-feira a exposição é aberta ao público a partir das 10 da manhã e aos finais de semana e feriados abre às 9 horas E no bate-papo musical desta sexta-feira você vai conhecer o trabalho e a trajetória do artista Daniel Bastos Ele é compositor músico, poeta e produtor Ele conversou com Mayra Leal Marcos, o Daniel é uma pessoa que já trabalha há 20 anos com música literatura ele compõe canta enfim são várias as linguagens artísticas que ele domina né Daniel Daniel, obrigada por conversar conosco quando é que tu percebeste que tu nasceste para ser um artista? Bom, na verdade foi através das letras das palavras isso surgiu na escola namorando primeira namorada escrevendo os primeiros poemas então aí começou a surgir a questão da literatura mas sem pretensão nenhuma de ser escritor E quando tu resolvesse tornar isso algo profissional a gente sabe que tu escreve tu também canta compõe mas o que tu mais gosta de fazer é escrever? Com certeza é de escrever a literatura ela é fundamental na minha carreira e a primeira vez que pegaram um texto meu para ser musicado foi através do Alexandre Puga logo depois veio Ziza Padilha que a Deise Adara na verdade foi a culpida dessa parceria e a Deise Adara disse Daniel, isso aqui é música e ela mostrou para o Ziza nós começamos a fazer algumas músicas e disse olha, vamos escrever no festival de Oren já no festival e isso há 20 anos atrás e aí nós fomos e foi primeiro lugar melhor arranjo melhor intérprete ganhei tudo eu disse bom, então essa história aí deve ser boa e de lá para cá a gente vem brincando na verdade com isso porque o festival ele na verdade ele sempre ele não deixa de ser uma vitrine mas hoje em dia ele funciona mais como uma grande confraternização um grande encontro de artista então tu já participaste de muitos festivais conta para a gente quais foram como foram essas experiências bom, aqui em Oren de vez em quando eu participo aqui no Pará mas eu participei de alguns festivais fora do Brasil grandiosos foram muito bons em Mirandópolis em São Paulo também em parceria com Ziza em Itacoatiara na Amazônia tem um festival grandioso estive lá por duas vezes cantando junto com Carlos Gutierrez participando com músicas do Rio de Medeiros de Edias Viana na Bahia em Minas Gerais enfim ao longo desses 20 anos quase todo ano eu estive em algum festival todos os seus trabalhos são parcerias tu compõe para outras pessoas como é que tu fazes essas parcerias quem são hoje os teus principais parceiros fala um pouco para a gente sobre isso na verdade às vezes surge como encomenda às vezes eu ofereço a música para a pessoa Daniel eu estou gravando como eu também trabalho com produção Daniel eu estou gravando um CD me mostra alguma música tua o que é que tu tens aí aí geralmente vai pelo estilo do artista a beleza mora na simplicidade ofereça uma flor demonstra o seu amor a beleza mora na simplicidade ofereça uma flor demonstra o seu amor ocorre também de tu escreveres uma música uma letra e pensar essa música vai ser para fulano isso acontece às vezes quando vem uma letra já pensando no samba no pop rock aí já vem a letra já vem pronta para aquela pessoa aí quando eu mostro para o artista e diz Daniel eu penso que isso foi escrito para mim eu fiz pensando em ti nem sempre isso ocorre às vezes acontece isso e como é que as pessoas podem ter acesso também a esse trabalho está disponível no youtube só você colocar vozes do poema Daniel Basti você vai encontrar o Davidson Romério Daniel Lima Silvinha Tavares Carlos Gutierrez diversos artistas Pedrinho Cavalero e assim foi maravilhoso foi uma grande confraternização está certo muito obrigada por conversar conosco foi um prazer obrigada mesmo eu que agradeço o convite parabéns pelo programa e nós estamos sempre à disposição aqui para escrever e para estar passando essa mensagem de paz e de amor eu sigo